Na Romênia existe um lugar chamado Caverna Tóxica. Lá o ar é diferente, com bem menos oxigênio do que o ar que respiramos na superfície. A atmosfera interna é rica em sulfeto de hidrogênio e dióxido de carbono. Acredita-se que, há mais de 5 milhões de anos, uma enorme laje de calcário caiu e selou a caverna com seus habitantes do resto do mundo. A vida não deveria existir lá. O ambiente não poderia ser mais inóspito, mas existe. Mesmo na atmosfera venosa, seres acabaram evoluindo sem a luz do sol. O ecossistema interno é único. Lá foram encontradas 48 espécies, incluindo 33 desconhecidas até então. Tem sanguessugas, aranhas e um estranho escorpião de água. A vida é baseada na quimiosíntese e não na fotossíntese. Esse ecossistema isolado há milhões de anos é uma verdadeira cápsula do tempo, apesar de hostil à vida humana.